Uma das principais instituições de fomento nos segmentos rural e agroindustrial, o Badesu premiou nesta quarta-feira na Expo Inter e em Esteio parceiros que se destacaram durante o ano. A terceira edição do Prêmio Destaque Badesu homenageou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, que ganhou na categoria Personalidade de Destaque. Na cerimônia na Casa do Gaúcho, o diretor-presidente do Badesu, Marcelo Lopes, elogiou a coragem dos produtores em investir no campo e consolidar um círculo virtuoso no Rio Grande do Sul. Vamos, queremos brindar, celebrar com vocês essa parceria que se constrói no dia a dia e que a gente escolhe esse dia para celebrar. Muito obrigado. O ministro reconheceu o trabalho das secretarias de Estado e disse que o Badesu cumpre papel estratégico na agricultura gaúcha. Saudar todas as lideranças que estão aqui conosco, todos os produtores, agricultores, industriais, revendedores, enfim, todos aqueles que participam de alguma forma, ou no trabalho, ou no trabalho, junto ao Badesu. Outro destaque da premiação, o secretário da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Claudio Fiorese, apontou o Badesu como um dos grandes parceiros na execução das políticas públicas. Os investimentos são impressionantes, só na área de cooperativismo, são mais de 2 bilhões de reais que estão sendo investidos pelo sistema financeiro estadual. E o que nos deixa muito felizes é que as cooperativas puderam acessar o Fundo PEN e estão investindo mais de um terço desses recursos em novas agroindústrias, novas plantas industriais para agregar valor ao que um ramo produz com tanta eficiência. Obrigado. 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 Obrigado.